Yo, 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 o vídeo tá baixo Cê tá ligado, eu não brinco de Mike Schill Cabelo cheio de bici, bolinha da Hotmail Eu vou chegar agora e vou mandando no carrinho assim Cê tá ligado, eu vou falar, muito fácil de gastar Primeiro round, não importa, nem começar Aí o babuio é sério, eu vim da disciplina Cabelo como parecendo até as aranhas de mochina E eu vou falar, vai tomar vaca Patrisa bem no tanque, é mesmo a camisa que ele vai pra lá Aí o babuio é sério, que cê fica louco No seu atlético é mineiro, marcando o tanque, tá morto Dito, resposta, ei, ei, ei Boa noite, rapaziada Boa noite pra geral, licença pra xingar Vim de lá da zona norte Então peço que só joga a mão pro alto, vem naquele pipé Uuuu, 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 uuuu É assim, moleque respeito, é na time, é na goal, ei, ei, ei É nesse dia que quem bateu é dois e meia Aí melhor manter respeito, o rap faz direito Boa ou tanto, vai cair do mesmo jeito Uuuu Manha, se tu é avião que tá fugindo, é pra frente que tem montanha Uuuu É muito grande, hoje tu vai lá, dança que partiu Pode até tentar, hot use, eu vou falar Isso aqui é hot use, e aí vai encarar Isso aqui é botão, não é? o 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